Eu não sei de dizer o que você tem, eu sei que você não vai saber Já tentando me procurar igual não tem Eu não sei de dizer o que eu não sei de ver, tem que dar o que é A minha cara que você quer também Eu não sei, eu não sei de ver, tem que dar o que é Eu não sei de ver, tem que dar o que é Pra não dar no capital, se preparar Já tô avisando que eu melhorei Tô pra você, não sei de ver Tô pra você, tô pra você, tô pra você Eu tô pra você, eu tô pra você, tô pra você Eu não sei dizer que você tem Eu só sei que você me faz tão bem Já falei que eu falei igual não tem Só bem, só bem Eu só sei dizer que mudou Pode ver quem quer fazer o colo Tá na cara que você quer também Só bem, só bem Pode chegar, se lembra bem A pegada, se lembra bem Pode lembrar, vou se preparar Já vou acessando que eu melhorei Tu pra você Você vai perder o mundo assim Você querer só pra você Eu, eu, eu Tu pra você Você vai perder o mundo assim Você querer só pra você Eu, eu, eu Uh, it's happening Uh, it's happening Tu, uh, tu Tô pra Tea Você vai ver Eu, eu, eu Você querer só pra você Eu, eu, eu Tô pra você Tô pra você Pra você Primeiro Lute Sete Só bem Só bem? É Estou segurando aqui tudo Baixe palmas